Gente, você tem noção que ele, mano, você tem noção que ele simplesmente abriu o olho, você tem noção que ele entendeu tudo, ele respondeu com a cabeça, você tá ouvindo, tô ouvindo Ai, gente, eu tô muito feliz, juro, cada coisinha, mano, cada coisinha é pra comemorar, gente, continuem orando, continuem com a energia positiva, continuem, continuem, porque eu tenho certeza que tá fazendo muita diferença, mano, juro Eu fico todo dia pensando na situação que ele tá, o que passa na cabeça dele, como é que deve ser perturbador, e ver que ele tá reagindo, tipo, ele quer, ele quer viver, gente, ele tá ali, quer sair dali Mano, eu tô, cara, eu tô sentindo, na hora que perguntou se ele tava ouvindo, mano, gente, nossa, gente, eu sei que todos vocês estão ajudando muito, eu tenho certeza, toda a energia positiva, todas as correntes, todo mundo, tipo, torcendo por ele, gente, isso faz toda a diferença, sério Gente, sério, que notícia boa, que dia bom, a gente tem que comemorar essas coisas, porque, assim, cara, a família dele, os irmãos dele, tá todo mundo muito feliz, porque isso é muito importante, gente, sério Nossa, eu tô muito feliz Toda a diferença, eu oro toda hora antes de dormir, eu acordo, oro, penso, oro, Deus, por favor, ajuda, fica com ele, acalma o coração dele, porque ele tá muito agitado, querendo sair dali, e vai sair no tempo certo, vai dar tudo certo, eu tô sentindo que vai dar tudo certo Eu tô, meu Deus do céu, cortou, que deu as quatro stories, gente, eu tô sentindo que tá mais perto do que nunca dele acordar, gente, eu tenho essa reação de rir de nervoso, sabe, nas coisas, e, tipo, cara Mano, ele abriu o olho, gente, abriu o olho, ele respondeu, ele apertou a mão Eu tô, meu Deus do céu, eu tô sentindo, 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 eu tô sent